Oi Alves rapaziada tudo certo hoje é 6 de abril trazendo aqui para vocês quatro tipos beleza mas antes quero pedir galera se você pode parar caderno esse vídeo deixa um like ative o sininho se inscreve beleza não vale custar nada e vamos deixar de enrolação Bora para o vídeo o que galera o vídeo anterior deixei Liverpool e Benfica ambas as equipes marca bateu uma XTC City para vencer venceu e tem mais de dois jogos aqui para agora para a noite isso é um pouco mais tarde vamos deixar de enrolação e bora para as tips a Alemanha bom desliga rodada 26 Augsburgo e mais Augsburgo pagando 3,30 e o mais 2 e 25 o Augsburgo em casa vendi uma derrota duas vitórias e dois empates e o mais fora de casa vendi 13 derrota e dois empates nos últimos cinco jogos ele marcou gol e o Augsburgo também em casa nos últimos cinco todos marcaram gol e o mais tem décimo lugar com 38 pontos e o Augsburgo em décimo quarto com 29 pontos aqui galera vou deixar ambas as equipes marca beleza é mais um aqui Liga dos Campeões Vila Fila Real e Bayer para esse jogo não temos horas galera o Fila Real em casa vende três vitórias dois empates e o bairro fora de casa vende dois empates duas vitórias e uma derrota para o senhor galera vocês podem estar indo de Bayer para vencer beleza Bayer para vencer o jogo o Libertadores da América Red Bull Bragantino e Nacional do Uruguai Red Bull Bragantino pagando 1,60 e o Nacional 6,50 o Bragantino em casa vende quatro vitórias um empate e o Nacional duas derrotas dois empates e uma vitória aqui galera vocês podem estar indo de Bragantino para vencer beleza o Bragantino para vencer o jogo é mais uma na Libertadores o Deportivo Itaxira da Venezuela e Palmeiras Deportivo Itaxira pagando 8,50 e o Palmeiras 1,44 o Deportivo Itaxira vende quatro vitórias um empate e o Palmeiras três empates uma vitória e uma derrota aqui galera vocês podem perguntar em de ambas as equipes marca beleza ambos marca é isso aí galera boa sorte a todos e muito obrigado